Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você está acompanhando os últimos dois vídeos anteriores, você sabe que estamos falando sobre uma série aqui de quatro vídeos com dicas essenciais para a paz. Essa série surgiu do questionamento de uma pessoa que participou de um programa de liderança comigo em Gramado e a partir daí ele solicitou algumas dicas do que fazer na fase de estruturação psicológica dos filhos. Então, o ser humano adulto, ele geralmente, se ele teve uma boa formação, ele passou por oito fases psicológicas. As primeiras três fases, elas acontecem na infância e elas são primordiais sobre a qualidade do ser humano quando ele for adulto, ou seja, o seu nível de maturidade emocional, como ele lida com os reveses da vida, com possíveis situações de fracasso e até mesmo como ele constrói um ambiente e as condições para que ele possa ser feliz. Muito da qualidade de vida que o ser humano vai experimentar no futuro depende da qualidade dessas três fases anteriores. Gilberto, mas e quem não teve isso? Não tem problema nenhum. No vídeo número quatro eu vou explicar para como os adultos podem resolver aquilo que não foi muito bem feito na sua fase inicial, em uma dessas fases ao longo da sua infância. Neste vídeo eu quero abordar para você que é pai, para você que é mãe, o que você deve fazer quando o seu filho está passando pela terceira fase, que é uma fase chamada diferenciação. Então já vimos que no vídeo número um, a fase um, que é a fase de segurança, o que fazer nessa fase. No vídeo dois, a fase chamada conformidade, o que fazer nessa fase. E agora estamos na fase número três, chamada diferenciação. Essa é uma fase que a criança começa a querer reconhecer a sua capacidade. Se você tem um filho a partir dos quatro anos de idade, você deve começar a perceber que ele começa a ter um comportamento mais competitivo. Ele quer mostrar o que ele é capaz de fazer, ele ou ela, né? Quer desenhar, ele quer montar alguma coisa, ele quer pular de um lugar mais alto, ele quer cantar, ele quer dançar, ou seja, é o momento que ele quer expressar a sua capacidade. É muito legal de ver isso nas crianças, porque é uma fase que ao mesmo tempo elas são muito competitivas entre elas, mas é bonito porque eles estão se experimentando. Essa é uma fase que a criança está encontrando a sua capacidade. Então como que papai e mamãe devem se comportar? Apoiando. Apoiar ao máximo as experiências. Então é muito importante aqui a gente não valorizar o ganhar, mas a experiência em si. Então, por exemplo, participou de um jogo de futebol, não interessa se o time ganhou ou não, mas como foi a experiência para ele ou para ela? E o que ele ou ela sentiu? O que ele ou ela aprendeu com essa experiência? O que ele ou ela faria de diferente da próxima vez, diante do que eles acabaram de aprender? Ou seja, estimular o uso da capacidade, o aprendizado na experiência, as sensações nas experiências. Isso é muito importante nessa fase, para que a criança compreenda o seguinte, eu posso experimentar coisas, desenvolver habilidades, e na medida que eu desenvolvo habilidades, naturalmente eu me diferencio. Então é uma fase em que é muito importante os pais ajudarem as crianças a terem o maior número de experiências possível. Como? Se for possível, financeiramente, proporcionar esportes, para que ela possa experimentar vários esportes diferentes, aprender a desenhar, aprender a cantar, aprender a tocar um instrumento musical. ou seja, você cria um ambiente em que a criança pode ser estimulada em várias coisas, até que ela vai se encontrando. E toda criança, se você prestar bastante atenção, você vai ver que ela tem alguma predisposição, ou seja, tem crianças que parecem que elas curtem, elas gostam mais de desenhar, outras de instrumentos musicais, outras gostam de cantar, outras gostam de se relacionar com outras pessoas, outras gostam de fazer coisas que elas ficam muito concentradas. Então, você já começa a perceber que cada criança, com base na sua predisposição comportamental, na sua preferência comportamental, já vai começando nessa fase manifestar, assim, alguns dons, alguns talentos, algumas coisas que elas fazem com mais fluidez, com mais facilidade. Então, é muito importante ter o apoio dos pais nessa fase. Às vezes, a criança pode falar que ela quer fazer uma profissão que o pai e a mãe acham absurdo, mas, na verdade, o que ela está querendo é experimentar aquela capacidade, estimule, apoie. De modo que a criança possa ter a experiência. A partir daí, ela vai se encontrando e as coisas vão modificando. Eu mesmo, na minha fase de infância, eu queria ser engenheiro agrônomo. Adorava a agricultura desde criança, adorava estar na roça com animais. E, graças a essa experiência, esse contato com a natureza, isso me deu uma sensibilidade, uma capacidade de perceber padrões que hoje eu utilizo na minha profissão, como coach, como consultor, quando estou desenvolvendo líderes, ou seja, muito do que eu vivi na minha infância, na fazenda, com animais e com plantações, hoje eu aplico na construção de culturas, de organizações de alta produtividade. Então, assim, nada é perdido. Tudo que a gente vivencia ao longo da infância, essas experiências, nos enriquecem com abordagens, com percepções, com a capacidade de conjugar as informações de um jeito diferente. Então, na fase de diferenciação, no lugar de você, qual é o grande cuidado, né? O risco é quando o pai ou a mãe querem determinar o que o filho vai fazer. Assim, deixa ele experimentar, ele cansou da natação, agora ele quer experimentar vôlei. Vai jogar vôlei? Cansou do vôlei, eu quero skate, vamos experimentar o skate. Eu sei que tudo tem um custo, né? Às vezes, financeiramente, não dá para você possibilitar sempre ter o melhor naquilo, mas a gente sempre tem alguém que tem um filho que tem um skate utilizado, alguém que tem um filho que tem uma bicicleta que já foi utilizada, alguém que tem uma bola que não está jogando mais. E aí, o pai e a mãe podem criar condições nos finais de semana para levar os filhos para experimentar coisas diferentes. Uma vez, vai na chacra, passear e ter uma experiência em contato com a natureza, anda de skate, nada. Vai fazer uma atividade nas árvores, planta, colhe, cozinha. Ou seja, quanto mais nessa fase a criança experimentar coisas, melhor. O importante aqui é ela sentir que ela é capaz. Então, você apoia a criança a fazer. E quando acontece um fracasso? Quando acontece um fracasso, você valoriza a experiência. Fala, poxa, mas e aí? Como foi a experiência? Enquanto você estava fazendo, como que foi? O que você sentiu? E o que você aprendeu? O que você faria de diferente da próxima vez? E estimular, de repente, fazer uma próxima vez já aplicando o aprendizado para ela perceber a lógica da vida que é você aprende em cima das experiências. Se você aplica o aprendizado e faz de novo, você faz melhor do que o anterior. É muito importante nessa fase essa percepção de que eu posso desenvolver qualquer capacidade que eu queira, desde que eu me dedique e aprenda cada vez que eu fizer o uso daquela capacidade. bom, essa é a fase da diferenciação. Tem uma dica muito importante aqui. Aliás, eu estou compartilhando com vocês dicas que eu gostaria de ter aprendido quando o meu filho tivesse aí um ano de idade, porque eu fui aprender tudo isso, meu filho já tinha uma idade bem avançada. Atualmente, ele está com 19 anos e eu tenho essas informações que estão compartilhando aqui há muito pouco tempo. Eu gostaria muito de ter recebido antes. Então, por isso que eu estou compartilhando aqui com tanto entusiasmo, porque para você que é pai ou mãe, para você que vai ser pai ou mãe, poderem ter essa informação e aplicar o quanto antes pode fazer uma tremenda diferença. Mas você que já passou da fase pode também fazer algumas correções. Vou dar algumas dicas disso no vídeo número 4. Então, mas eu queria dar uma dica de ouro aqui para essa fase que é a fase de diferenciação. Nessa fase, um cuidado muito importante é você reconhecer o que o seu filho ou a sua filha faz e não elogiar a pessoa. tem uma diferença. Por exemplo, uma coisa eu falava para o meu filho assim, nossa filho, você é muito inteligente. Outra coisa eu falava assim, filho, é muito interessante. Quando você se dedica, olha que resultado legal você consegue. Quando você estuda de forma concentrada, olha como você se sai bem. Quando você faz um desenho com bastante atenção, olha como você desenha melhor. Então, é fazer a relação de que a ação dedicada constrói um resultado superior. É diferente de falar para a criança depois que ela tem um resultado superior. Você é muito inteligente, você é muito capaz, porque você vai ser um sucesso. Isso pode ser um mecanismo de destruição de autoestima quando estiver na adolescência. Então, é muito perigoso você elogiar o seu filho. Agora, é super recomendado você reconhecer a capacidade, você reconhecer a ação. Não sei se eu me faço entender aqui nesse vídeo tão curto nessa diferença. Então, o seu filho acabou de jogar futebol e você vai lá e no lugar de você falar filho, você é um craque. Diga, filho, como é legal ver você correr prestando atenção, você fazer passe para os seus amigos, como é legal ver a forma como você se porta dentro do jogo, como você presta atenção para onde a bola está indo, como você se coloca no lugar certo. Ou seja, fala das capacidades, fala do que ele faz e não o torne um craque, um ser especial. Por quê? Porque isso pode gerar bastante frustração quando ele for adolescente. Quando ele for adolescente, ele vai começar a conviver com pessoas que fazem, por exemplo, o jogo de futebol melhor do que ele. E ele vai começar a sentir menos, vai sentir incapaz e a partir daí a autoestima dele vai para o espaço. Então, é muito importante você proteger o seu filho no futuro quando você ajuda ele a perceber que é a forma como ele age que constrói os resultados. Então, reconhecer a capacidade na ação, reconhecer o que ele faz é super recomendável e essa é uma dica de ouro que se eu pudesse voltar no tempo, era o que eu teria feito com o meu filho. Hoje eu trabalho mais na correção do que na construção porque faltava informação. Acho que informação é uma coisa fundamental por isso eu quero deixar a dica aqui para você. Primeiro que se você pode aplicar isso eu já fico muito feliz mas se você conhece alguém que também possa se beneficiar desse conteúdo indica, compartilha. Outra coisa, se você der um like os robôs das redes sociais veem como conteúdo relevante então eles tendem a mostrar esse conteúdo para mais pessoas. Então, se você achar que é relevante dá uma curtida aí compartilha com outras pessoas assim essa informação pode rodar e contribuir para mais e mais seres humanos. Te espero aqui quarta-feira que vem com a dica número 4 que é legal, agora que eu sou um adulto o que fazer com as questões que não foram tratadas na minha infância para que eu possa ser um pai e uma mãe melhor e no caso de eu já ter filhos com uma idade mais avançada o que fazer para ajudá-los porque quando eles eram pequenos eu também não tinha essa informação. isso é o que nos espera no vídeo da semana que vem espero aqui grande abraço e até lá tchau, tchau Tchau, tchau